Vem todo mundo pra pista, vem! A novinha experiente já nasceu com esse gol A joelha se prepara e faz um negócio bom 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 Quero dar pra azul, quero dar pra chá voz Vai! Vai! Não, 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 não faz um negócio bom. Vai! Que abre essa missão, assim, né? Não, 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 não faz um negócio bom. Vai! Só vai! Vai! Ó que salve mais escarão. É diferente, é tempo formático. Preleza, vamos! Show! Maravilha! Eu quero ver ele, tá forte Don, 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 don Tava aqui no pica escutando esse sol Don, 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 don A joelha se vai para a abelina Don, 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 que faz orelha Esse negócio é lançado, meu juízo Negócio, don, 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 que faz orelha O cavaleiro é um chato! O cavaleiro é um chato! E faz o cavaleiro é um chato! O cavaleiro é um chato! Tu vai chover! Vai! Vai! Cadê as paus?